Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Eita glória, louvado seja o nome de Jesus Grande, soberano, é o nosso Deus Amor, não tem como falar de amor sem falar de Jesus não, ok? Não, não, não Porque o nosso Deus, Ele é tudo, Ele é amor É, é tudo, é o nosso, é o grande, o grande eu sou É o nosso refrigério, então bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Estou muito feliz, pastor Abraçando aqui as ovelhinhas de perto e distante Nós estamos com casais abençoados, Jesus, né? É, nesse domingo, hoje é domingo, dia 8 E nós recebemos neste final de semana Tá bom, pastor Deixa eu falar, deixa eu falar e você fala também Alegria nossa é receber irmãos de longe Hoje ou de perto Não tem problema, mas receber irmãos com muito carinho Eu e a pastora estamos acolhendo com muito carinho O irmão Renata, a irmã Sônia Com suas filhas Renata e Rafaela Que vieram do estado de São Paulo Eles congregam na igreja Pão da Vida de São Paulo Capital É um casal, amor Não só eles, mas como Renê, Ana Maria, Júnior, Zoraide Essa família é uma família que quando a gente chega em São Paulo Conta com eles pra tudo Eles fazem questão Pra vocês terem uma ideia A última vez que eu e a pastora Jossa Net Fomos lá Eles fizeram questão de dar pra gente um jantar Sabe que hora a gente foi jantar? 1h30 da madrugada Lembra, amor? E eles ficaram conosco até as 3h30 Quando a gente foi pro aeroporto embarcar Eles foram nos deixar lá para embarcarmos Pra Mossoró Então a família que tem uma atenção muito grande É uma família responsável por ter levado Também a igreja para São Paulo Foi o irmão Júnior, marido da irmã Zoraide Que arranjou o prédio Arranjou a casa do pastor Henrique Uma família muito abençoada E é uma família que está quase, pode dizer, desde o início, né? É, desde o início Ele já era um Pão da Vida De longe, já há muitos anos, né? Desde o comecinho da Pão da Vida E a irmã Solange que veio do estado do Cearac de Jaguarim Jaguarim, é isso E recebemos também esse casal abençoado O irmão Elvis, a irmã Carla Câmara Que são de Natal e estão conosco também Eles foram conosco para Israel O irmão Elvis Depois vocês vão ver no culto lá de segunda-feira Uma live que eu vou fazer com ele Ele foi para Israel Ainda não era um homem muito crente Era meio ateu Mas foi, já contei para vocês Foi, aceitou Jesus Se batizou no Rio Jordão Para a alegria da irmã Carla E para a glória do Senhor Jesus Amor, ainda vamos falar sabe o quê? O segredo dos vencedores O segredo dos vencedores é confiar Exatamente isso mesmo É crer que tão somente o nosso Deus Ele é tudo em nossas vidas, né? Se um domingo especial Que nesse momento O que Deus preparou nessa manhã Para mim e para você Seja um refrigério Seja resposta Seja porta aberta Porque o nosso Deus Ele faz um milagre Até de porta fechada É, irmãos Eu quero dizer para vocês Nós vamos ter hoje o culto da família E daqui a pouquinho A partir das nove horas Nós vamos ter O almoço dos moradores É, onze horas Tem o almoço dos moradores De rua Nossos irmãozinhos E antes disso A gente vai ter cortes Do culto do lar Mensagens As mensagens Que vão passar durante a semana Nós vamos editar E postar Para vocês acompanharem Várias mensagens ao mesmo tempo Vai ser uma Digamos assim Uma alimentação muito gostosa Da palavra de Deus Porque eu e a pastora Ângela Fazendo uma retrospectiva De mensagens no culto do lar Tudo junto Uma terminando Outra começando Com apenas um intervalo De um hino Para você poder Respirar da emoção É muito importante, né pastor Que são poções Que Deus preparou Exatamente Poções Poções Cada vez que a gente Se alimenta dessa poção Deus fala diferente Quando chega Deus sabe como chegar E às vezes nesse momento A gente está precisando De alimento E é nessas horas Quando vai ter, né Cada vez que você Bebe dessa fonte Que é os fontes Que clamam que A água que nós bebemos É viva E é o nosso Deus Nos fortalece, né pastor É verdade Essas poções Que vão ser reprisadas Elas vão ser reprisadas E cada vez que a gente Reprisa Deus fala de maneira diferente Amém Então vamos trazer a palavra O vencedor não precisa ser forte E nem poderoso A vitória na vida Depende apenas de nossa fé em Deus Quem ama a Deus Obedece a Deus Tem vitória É verdade Em Jesus Cristo Nós somos mais que vencedores Diz a palavra do Senhor Eu coloquei o título O segredo dos vencedores Para lhe chamar a atenção Porque ninguém consegue vencer Porque tem muitas pessoas Amor Que venceram na vida Mas são infelizes Tem pessoas que conquistaram Cursos superiores Conquistaram riqueza Fortuna Mas são infelizes A prova está aí Na vida de muitos Que se suicidaram Acabaram com a própria vida Veja aqui 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 57 Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo A vitória A vitória que vem de Jesus Cristo É a vitória que vai Alegrar nosso coração É verdade Porque nós vamos ter a paz Que excede todo entendimento Para poder ter essa vitória Veja o que diz aqui A palavra de Deus Em Romanos 8 37 a 39 Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Aleluia Pois estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem demônios Nem presente Nem o futuro Nem qualquer poderes Nem a altura Nem a profundidade Aleluia Nem qualquer outra coisa Na criação Glória a Deus Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus o nosso Senhor Eu amo essa palavra Eu também Não tem nada 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 Que nos separe Do amor de Deus Porque aqui Deus está dizendo assim Nada pode me separar de você É só você que se quiser Se abandonar Pode Mas Deus está garantindo Você veja que Ele coloca aqui Amor Deus coloca aqui Coisas assim que Ele fala Olha Nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem qualquer outro poder Nem a altura Nem a profundidade Nenhuma outra coisa Na criação Será capaz De separar você Do amor de Deus Será capaz De ser forte É assim Então isso aqui É o segredo dos vencedores A pessoa vence Mas não é feliz Quantas pessoas Não existem Que são vencedoras Financeiramente Mas não são vencedoras Porque não tem Deus Eles se tornam infelizes O verdadeiro vencedor Que é feliz É aquele que busca em Deus Aleluia A paz Que só Jesus Cristo tem Olha o que Ele disse Jesus falando em João 16, 33 Eu disse essas coisas Que em mim vocês tenham paz Tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenho ânimo Eu venci o mundo Olha que coisa linda Eu venci o mundo Então não tem nada Que tira a nossa paz Nada Que nos separe Mas estando perto E segurando a mão do Senhor É um vencedor Não é pastor? Olha o que diz 1 João 5, 4 e 5 O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus E o Filho de Deus Você só pode ser vencedor Quando você consegue vencer Acreditando que Jesus É a sua fonte de vitória Olha o que Deus fala aqui Em Romanos 12, 21 Não se deixe vencer pelo mal Mas vence o mal com o bem Quando você tem domínio próprio Não no fruto do Espírito Santo Você consegue transformar o mal Que quer habitar no seu coração em bem E fazer o bem a quem te faz o mal Nessa hora você está vencendo Porque você está vencendo você mesmo Aleluia Você está vencendo os desejos Que estão dentro de você Mas que não pertencem a Deus Aleluia Que pertencem a Deus E que está dentro de nós É somente o Espírito Santo Em 2 Timóteo no capítulo 4 Nos versículos 7 e 8 Presta atenção o que Deus fala Combatei o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Agora me está reservado A coroa da justiça Que o Senhor Justo juiz me dará Naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Que o amam A sua vida Que ama a vinda de Jesus Cristo Aqui Paulo estava marchando Para o patíbulo Essa aqui foi a última coisa Que ele escreveu Antes de ter a sua cabeça cortada Ele foi decapitado em Roma E ele estava dizendo Eu combati o bom combate Terminei a corrida Quer dizer Acabou o meu ministério Guardei a fé Agora está reservada A coroa da justiça Que é a coroa da salvação Que o Senhor Justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Os que amam a sua vinda Olha o último recado Do apóstolo Paulo O ministério de Paulo Acabou? Não As treze cartas paulinas Estão aí falando No nosso coração Mas essa aqui Segundo Timóteo Foi a última Que ele escreveu E foi um momento Emblemático Na vida do Paulo Porque Ele não deixou Isso passar Antes em 1 Timóteo 6.12 Presta atenção O que ele tem escrito Combata o bom combate Da fé Tome posse Da vida eterna Para o qual Você foi chamado E fez a boa confissão Na presença De muitas testemunhas Ele disse assim Olha aí Combata o bom combate Aí no final Em 2 Timóteo 4 Ele encerrando Ele disse Combati o bom combate Ele estava dizendo assim Eu preguei Porque eu vivo Eu não sou aquele Que prega uma coisa E vive outra Isso que Paulo estava dizendo Combati o bom combate Ele disse Marchei para o potíbulo Mas marchei crento Olha Apocalipse 2.7 Aquele que tem ouvido Ouça o que o Espírito Santo Diz às igrejas Ao vencedor Darei direito De comer Da árvore da vida Aleluia Que está no paraíso de Deus Aleluia Eita Jesus Está às portas Viu Aleluia Apocalipse 2.11 Aquele que tem ouvido Ouça o que o Espírito Santo O Espírito Santo Diz à igreja O vencedor De modo algum Sofrerá A segunda morte A segunda morte Aleluia A morte A segunda morte É a condenação Ao Ao largo de fogo Não passará por isso Mas viverá Ao lado de Jesus Cristo E Deus tem um recado Sabe por quê? Porque às vezes As pessoas estão Com o ministério Preso na terra Isso E você não pode O ministério Preso na terra Você está aqui Trabalhando para Deus Fazendo as coisas Que agradam a Ele Mas o seu pensamento Está nesse momento aqui Apocalipse 3.11 Venho em breve Aleluia Retenha o que você tem Para que ninguém Tome a sua coroa Ninguém tome a sua coroa De salvação Essa palavra É uma palavra Tão forte Uma palavra que fala Tão fortemente Aos nossos corações Porque nos dá a certeza Dos cuidados de Deus Das maravilhas de Deus Para nossas vidas Que Deus está dizendo Não deixe que ninguém tire O que eu te dei É A salvação Aquilo que eu tenho para você Que é a salvação Aleluia Então você É o vencedor Quando você sabe Que está aqui Mas que Deus está Na sua vida E que Deus tem Coisas grandes Para realizar na sua vida Vamos orar agora E vamos Falar com Deus Vamos ser como Jesus Que orava tanto Pedir um coração Igual ao coração dele Coração que pensa Primeiramente em Deus Aleluia Um coração que busca Em Deus A inspiração de vida Senhor Senhor nosso Deus E nosso Pai Sim, Senhor Nós queremos pedir Pai Um coração Igual ao coração De Jesus Um coração Que busca Te agradar Em todos os momentos Da vida Um coração Deus Que não fica Preso a este mundo Um coração Deus Que não se prende As coisas Levianas As coisas Passageiras As coisas Deste mundo Deus Que são ilusórias Temporárias Mas Deus Um coração Senhor Que sabe Que Tu és O Deus De toda a terra Pai querido Deus amado O nosso pedido É para que nós Tenhamos Senhor A vívida esperança Da salvação E que vamos caminhar Com isso Nosso coração O povo Poderosamente Da família Convide Preparar sua sala E convide Para receber uma porção Que Deus tem Para cada um De vocês Deus abençoe Beijo Ox Acc嘿 Amigas Amigas $ E A A